A Bela Decor House toda semana vem com uma novidade pra gente, né Douglas? Isso mesmo. Não, essa novidade dessa semana é essa linha maravilhosa, que é a linha IDR Lex, da Natuzi. Gente, é isso aí. Natuzi, o melhor estofado de couro do mundo. É, estofados em couro, ela é líder de mercado mundial. E essa linha é exclusiva de vocês, não é Douglas? É, isso mesmo. A gente trabalha com a linha da IDR Lex, que na verdade é uma linha de produtos conforto, como esse que você tá vendo aqui na loja. Conforto? Eu acho que tem que ter um nome conforto, tem muito pouco. Mais conforto, né? É bem estar, né? A gente trabalha com essa linha de conforto, porém com o precinho Bela Decor House. Não, e olha só, olha aqui, ó, eu tô na poltrona do meio, ó. Também abre. O meio que abre, se eu quiser pular pra do lado, também abre. Todos são motorizados, tem ajuste de cabeça, ajuste de lombar, ajuste de tudo. Não, a gente sabe que eu acho que é até uma questão assim, ó, de autoestima. Porque a pessoa que tem um produto desses em casa, é sinal de que ela se ama, que ela tem amor próprio, não é? Valoriza o bem-estar. Porque isso aqui é uma questão de autoestima, porque tu sabe que tu vai chegar em casa, tu vai estar com todo conforto com a tua família, ou sozinho, seja como for. É isso aí. Né? Mas é amor próprio isso. Todo mundo merece. Vai além da decoração. Vai além da decoração. Vai além, mostra a tua poltrona, Douglas. Essa poltrona é uma poltrona que ela tem ajuste de lombar, ajuste de encosto de cabeça, ajuste de profundidade, ajuste de pé, ela se deita. A fábrica fala, que é o mesmo modelo que tá na poltrona presencial do avião do presidente dos Estados Unidos. Então eles nos contam essa ideia do layout dela. Então é o que tem de melhor. Então isso é muito bacana até pra aquelas pessoas que fazem home office, que hoje muita gente faz. Ah, claro. E tem um produto com qualidade, estilo. Não é? E tu tem um produto que tu vai trabalhar no teu computador e tu vai estar... É o goleminha, né? Não é? Então não sei o daquele ali, dá uma puladinha pra lá. Não, esse sofá ele tem um ajuste... Vou mostrar aqui na lateral dele. Esse sofá ele também tem um ajuste na lateral de profundidade. Tá. Olha só, ele virou uma cama, né? Tá. Ele tá num couro off-white. Isso também é um outro fator importante, porque a gente tá com uma linha bem vasta das duas lojas. Então tem várias opções de couro, várias opções de tecido. Se você quer o marrom um pouco mais escuro, mas tem. Se você quer o marrom um pouco mais claro, tem. Se você quer o marrom médio, tem. Se você quer preto, pronto entrega. Pronto entrega. A gente tem com dois assentos, com três assentos, mecanizado, motorizado. Tem de tudo. É difícil você vir até a loja e não fazer negócio com a gente. E claro que além de Natuzi, todas aquelas marcas maravilhosas, de imobiliário solto, de imóveis sob medida, não é? Pela Decor House, sinônimo de casa completa. Vou te dizer uma coisa. Móveis planejados, completos. Só faltava Natuzi. Bom, quase parte. Agora não faltou mais nada. Quase parte. E ó, gente, ele é o responsável pela negociação com ele. Tá botando na reta, né? Tô botando ele na reta. Os preços, a gente garante que são os melhores do mercado nesse produto. E as condições também são as melhores. Fala direto com a gente, fala comigo, a gente vai fazer um bom negócio, não tenha dúvida. É isso aí, ó. Libera o terapeuta e vem aumentar a autoestima aqui, não é? Investe num produto que tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Duas belas Decor House em Porto Alegre, uma enorme na Avenida Ipiranga e outra aqui na 24 de outubro em frente à Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. As duas têm estacionamento e nas duas você encontra, assim, ó, esses produtos maravilhosos. É isso aí. Vem falar, vem conversar com a gente, vem montar seu ambiente. Tenho certeza que todo mundo que for vir até aqui vai se surpreender. É isso aí. Agora não falta mais nada aqui. E aí E aí E aí Tchau, tchau.